Dash Skins! O primeiro e único mercado de skins do Brasil! Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura! Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo! Será que é o mundo? Caralho, é isso! Nossa, coitado! Nossa, se mata isso então era Highlights! Oh, coradinha! Oi! O seu pai trabalha com jóia? Hum hum, por quê? Porque você é uma pulseira! Muito obrigada! Não, não! Você é uma pérola! Ahhhh, uma pérola! Tá certo! Muito bem, muito bem! Próximo, próximo! Tô escuro! Tô escuro escondido! Tanto, queres flash? Sim, quando chegares! Flacha por cima! Flacha, flacha! Flacha, flacha... Time! Flacha! Pode ser comigo também! Flacha! Olha! Flacha, flacha! 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 Não, ele estava útil? Tô por aqui, né? Informação, time! Hã? O que é isso? Tá o Lofi? Vem um AHI lá do fundo Mas deixa eu ver um ca-bomba Affé maria Cê é louco tio Eu estou feliz Tem um chard aqui Tem um chard aqui Tem um chard aqui Eu acho que nós devemos ir junto Sim Por que eu tomei esse tiro? O que foi isso? Ah mano Tem um Eu tomei tudo Tirei Tirei Vai passar Ficou Sai Sai de removido Spy plantado O negócio é o IPC Nada do time Menos 80 Menos 50 Tirei Corinha Tirei Tirei O cara em baixo Tirei 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 O Fallen é o mais bonito? Cês acham? Pior que o Fallen quando ele ta arrumado Ele é arrumado que eu digo né O cabelo cortado, a barba feita e tal Ele é bonito mesmo Só que pelo amor de Deus O cara se veste igual mano Meu Deus do céu Quando você vê o Fallen ele parece o tiozão do picolé O cara ta vestido de qualquer jeito Não tomou sol na praia de regata e já foi poucas E o cara é daltônico ainda Ele vem com uma calça amarela e uma blusa azul Azul bebê Eu falo que isso Aí ele fala cinzinha básico Eu falo que que isso Cinzinha básico Ah ah Salve galera Tô aqui pra falar rapidinho sobre o próximo campeonato 5x5 da M-Cup Games Pra você jogar com seu time e disputar até 400 reais pro time campeão Entre no insta deles que está na descrição E a taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time Agora fique com o resto do vídeo e tamo junto Eu perco por 3 anos pô Eu sou pratando por 3 anos Mas nunca usei cheater né Mas já tive vontade Não vou mentir 2, 3, 4 Tem mais um Tem mais um Tem... Teguinho Ai ai mais um Pega ai peguei Calma tira a cara tira a cara Na faca ou na taser Rick? Faca 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 Na faca faca Oi Fala, Fala, Fala Então tá bom, assim que a gente ver. Nossa, 5, 5 scout e meio! Que patifaria é essa, velho? Ah, vou pegar os caras aqui na One Way covarde, ó. Ó, já foi um. Mais um perto aqui. Ah! Ah, mano! Por isso que eu chamo atenção, tá? É tapete, tapete. Uh! Conduzera! Fala dele! Isso aí vocês não clipe, ó. É isso que eu fico chateado. Plantando default. Pega cá, por favor. Não. Ah, tá de fácil. É isso aí. Eu estou colocando... Ficou. 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 Você sabe da miragem, né? Miragem... Eu não conheço cada movimento do Prata. Cada movimento. Eu sou o metaforando do Prata, né? Que isso? Pera aí, velho. Não vai lá não. Olha isso que vem no E-Cão. Toma. 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 É só tijolo. O próximo partido seria contra o Galhardo. Uh! Uh! Rugo. Muito bem, Rugo. O próximo partido seria contra o ganador de Coliseo e Piantaos. Coliseo e Piantaos. Esse seria o próximo rival de 9Z. Olá, Team Gamer. Bem, Rugo. Um mais, Rugo. Boa baixa de Rugo. Bem, Rugo. Cinco segundos. Não vai. Não vai. Ai. 20 segundos. Nossa, não morre. Azul. Não dá tempo não. Não. Cara. Um x1. Calma. Como é que você vai defusar agora? Agora vai lá no fogo. Só vai você. Só defusar. Ganhamos? Não acredito. Depois de tudo isso. Uh! Boa. É isso, Team. Mais um. Mais um. Mais um meio. 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 Nossa, são muito bons, mano. Ih, meu ace, hein, guys. Sorry. Nossa senhora, mano. Eu busso os caras na base, mano. Pô. Olha isso, mano. Você é louco, tio. E aí, Tupetim? Do mal, hein. Maroto o primeiro. Maroto o segundo. Caiu na mira dele. Cabeceou a bala. E é o revés do round. Fastzinho do mal. Acredita, o Molotov pela Liga CT. Tem a acreditar? Nós temos boas armas. O time da CZ não tem capacete. E não tem colete. 2x0. If. Ele guardou uma galil. Mas acho que ele vai tentar, galera. Porque de qualquer forma. Ele tendo essa galil ou não. Ele vai ter aral no próximo, tá? Então, por conta disso, o do mal. Sempre ele do mal. Com muito skill. E muita sagacidade, o do mal. E faz ainda, ó. Colocando a pontinha da arma ali. Comendo lentes do if, né, cara? E eu encaixo meus traços nesses altos e baixos. Se viver não é fácil. Eu tento fazer melhor. Fortaleço meus laços. Devo dar mais abraços. Ser menos vazio. Reconhecer meu pior. Não sinta dó. Só somos pó. Esse defeito é dominó. Conte as peças da sua vida. E veja se luta só. As duele de cor. Dá um pouco mais de...